Oi e aí pessoal, aqui é o Jimmy e bem-vindos a mais um episódio da nossa série da Viúva Negra e nesse episódio eu acho que finalmente vai nascer o primeiro filho da Alice eu ainda não sei o sexo da criança e eu não fiz nada pra influenciar o sexo por mim tanto faz se vai ser menino ou menina, então eu tô bem ansioso pra descobrir o que vai sair daí a Alice já tá nesse quarto, que vai ser o quarto do bebê eu fiz um vídeo construindo esse quarto, pra quem não viu ainda eu vou colocar ele no cardzinho aqui em cima e vocês parecem ter gostado bastante, a única coisa que vocês reclamaram era que o banheiro era muito simples mas eu vou deixar ele assim por enquanto porque a gente vai ter um problema quando esse bebê nascer, a Alice não trabalha e assim que ele nascer eu quero matar o Nico que falando nele acabou de entrar aqui no quarto pra comer uma torrada e como é o Nico que trabalha na casa, a Alice vai ficar sem uma fonte de renda ou seja, ela precisa escrever alguns livros pra garantir que a gente vai ter um tempo com dinheiro até a gente encontrar a próxima vítima que a gente já encaminhou falando em dinheiro, a gente ganhou 995 se molham com os livros que a Alice fez vamos escrever mais um livro enquanto esse bebê não nasce pra gente já deixar encaminhado esse dinheiro a mais que ela vai ganhar eu vou botar pra escrever um roteiro e eu acho que esse bebê vai nascer hoje porque ela tá grávida no terceiro trimestre tá, peraí, vamos lá o nome do livro vai ser matar ou não matar eis a questão porque como você sabe eu tava em bastante dúvida se eu matava o Nico antes ou depois do bebê nascer mas eu achei mais legal matar ele depois pra deixar ele pelo menos conhecer a criança pra ver como ela vai ser e enfim porque o bebê vai ser muito novo pra lembrar da Alice eita, Alice, quebrou o computador o bom é que agora a gente já tem dois elétrons domésticos quebrados nessa casa essa máquina aqui, o computador ali embaixo e mais todo esse quarto aqui que eu não vejo a hora de tirar essas coisas desse porão porque tá me dando uma certa angústia mas assim que o bebê nascer a gente pode voltar a focar nas vítimas e matar as pessoas por enquanto a Alice tá dando uma folguinha eita, ela tá com dor nas costas já será que vai nascer hoje isso? ela tá pensando no bebê enquanto o bebê não nasce eu vou botar o Nico pra nadar na... nadar em voltas e a Alice pode nadar em volta também ela tá grávida mas isso não impede que ela dê umas voltinhas, né? eita, chegou a conta quatro mil e pouco simonions, coitada vai ficar pobre eu já gastei bastante dinheiro nesse... sério, ela tá muito barriguda, olha isso eu até botei a roupa esportiva dela, que é um pouco mais larguinha porque a outra tava ficando um pouco estranha, tava justa demais olha, coisa fofa, grávida e nadando eu vi que se for menina o nome vai ser Bonnie que vários de vocês falaram que era pra botar esse nome, achei bem legal e pra menino eu ainda não sei então eu vou botar na hora um nome qualquer não teve hora melhor pra Alice engravidar do que agora porque agora tem bebês oficiais no The Sims 4 ou seja, a gente vai poder controlar o bebê vai poder fazer tudo com o bebê coisa que não tinha antes então ainda bem que eu não fiz a Alice engravidar logo quando vocês pediram mas eu esperei um pouquinho eita, tá, a Alice tá aí boiando já um tempão vem pra cá que eu quero ver a tua barriga, Alice o tamanho que ela tá é gente, eu acho que esse bebê vem hoje, olha o tamanho disso eita deixa eu ver o que a Alice tá precisando aqui tá, vamos cuidar um pouquinho da mãe porque afinal ela não tá muito bem fazer um xixi, comer uma torradinha nossa, ela tá muito torta caminhando e o Nico, o que que precisa? precisa fazer xixi também ah, uma coisa que apareceu foi a opção do Nico tirar a folga de maternidade hoje ou então eu imagino que é assim hoje que esse bebê vai vir então eu já fiz o Nico fazer isso pra ele tá em casa quando a Alice parir e eu não vejo a hora de ter um bebê nesse quarto andando por aí eu tô muito curioso pra ver como vai ser o filho desses dois eu espero que seja um sim bonito porque os dois são bonitos e a gente tem que decidir como vai ser o futuro dessa criança se ela vai ser boazinha, se vai ser malvada eu acho que assim por parte da Alice ela vai tratar super bem o filho vai ser tipo a única pessoa que ela vai tratar bem nessa vida porque ela é fria e calculista com todas as vítimas dela mas com o filho eu acho que vai ser diferente então vamos cuidar disso e essa dúvida de matar ou não o Nico eu decidi matar porque eu acho que não faria muito sentido Alice poupar uma vítima porque não adianta gente ela é malvada eu sei que a nossa tendência é fazer ela ser boazinha mas ela não é eita, olha os dois lavando a louça da casa eu sei que eu não contratei uma faxineira que vem todos os dias tem que ser aquela agendada mas por enquanto eu não vou contratar ela porque eu quero que fique essa poça de água aqui pra gente matar alguém aqui eletrocutado então tudo tá se armando já pra próxima vítima deixa eu ver se o Nico completou o ponto que ele precisava não eu não vou fazer ele correr porque eu tenho medo que ele perca o nascimento do bebê então vou fazer ele correr mais aqui nessa piscina nadar voltas animadas e tu Alice quero ver esse bebê logo mulher eu queria que ela escrevesse o livro né mas ela estragou o computador e eu não sei se é uma boa a gente gastar esse dinheiro com o computador agora porque vamos esperar pra ver como vai ser com esse filho fazer ela pagar a conta uma coisa que eu percebi foi que os fantasmas deram um tempo assim eles não tão mais enchendo tanto o saco acho que eles ficaram tímidos ah, aliás, falando em fantasmas deixa eu ver se a gente tem a foto do Nico já pra colocar no porão pra que eu não me esqueça e ver se a foto dele tá direitinha ou se saiu torta que nem a do Romulo que tá ali na parede cadê aqui o inventário não tiramos vamos tirar então agora Alice onde é que ela tá indo? ah, através do muro olha olha esse ângulo que a Alice escolheu tá ótimo assim Alice pode tirar Nico sensualizando na foto mas o legal é que tá bem a ver com ele então pronto temos uma foto do Nico vamos já colocar no porão pra ver como ela ficou se não saiu tremida nem nada não, acho que ela saiu boa porque que os dois estão no banheiro nossa, sério olha o tamanho da barriga dela quando ela olha isso será que são gêmeos? eu vi que várias pessoas queriam que fosse gêmeos eu não sei, hein, gente gêmeos ia ser demais ia ser muito caótico controlar dois bebês ao mesmo tempo eu acho vou fazer ela dormir já se bem que eles não precisam de social tá, pode beijar ela vamos fazer ele subir e dar um beijinho antes que a criança nasça e ele morra, coitado será que vai ser o último beijo deles? romântico beijar vai lá, Nico e daí sim vocês podem dormir eita com esse barrigão chega a ser difícil de beijar ela, né tá bom lhe bater no papo oba, oba pedir pra sentir o bebê vai, Nico aproveita que essa é tua chance a Alice tá sendo boazinha contigo no momento ó vai dar uma certa dó de matar o Nico, né mas fazer o que? muito bem será que vai ser durante a noite durante a madrugada? Alice acordou sozinha acho que é agora não, é banheiro eu achando que era um bebê é só xixi vai, Alice vai então fazer teu xixi ei, estourou a bolsa, será? não, Nina desculpa a gente tá ocupada parindo um bebê a gente não pode te ver agora no momento depois que a Alice comer eu acho que ela pode ser uma grávida loucona e vai entrar sem roupa pra dar uma nadada bem livre pra que o bebê venha bem saudável não sei se eles têm alguma relação mas o bom é que os fantasmas estão ali juntos esperando o nascimento parece que eles estão sentindo vai lá, Alice grávida e pelada vamos ver eita a Hannah tá indo lá se juntar os dois se meter segurar uma vela essa grama que eu coloquei no quarto do bebê eu pensei que vocês iam odiar mas a maioria das pessoas gostaram muito e eu fiquei muito feliz eu tava muito preocupado de me colocar ela que eu sei que vocês odeiam quando eu coloco muita planta mas vocês gostaram foi uma agradável surpresa Alice ainda tá pelada ela vai parir pelada pelo visto quem é que tá olhando ela fazer xixi? o Dimetrio o Dimetrio era o idoso um pouquinho tarado que ela tinha que já morreu infelizmente fazendo oba-oba ela tá com desejo de doce isso quer dizer que vai ser alguma coisa vocês falaram que podia como influenciar o bebê se fosse comendo morango ou alguma coisa assim seria menina e fazendo sei lá o que seria menino mas eu não fiz nada dessas coisas que por mim sinceramente tanto faz se vai ser menino ou menina eu quero é ter um bebê Alice seria bom se vestir deixa eu fazer ela se vestir pra não parir pelada botar a roupa de ginástica que é mais larga um pouco nossa sério ela tá cada vez mais grávida ela vai explodir entrou em trabalho de parto Alice está estourando de ansiedade meu Deus Nico para sai daqui vem aqui ver o que a gente faz agora o que eu faço? ter bebê no hospital ou em casa? vamos fazer a lista de bebê no hospital acompanhar óbvio quem a gente pode chamar só o Nico vai só vocês mais ninguém vão chegamos no hospital é a hora da verdade Alice tu precisa ter bebê por favor Nico veio até com a roupa da piscina já deixa eu ver como é que a gente faz aqui tem que falar com a mulher da recepção registrar-se na recepção moça minha bolsa tá estourando corre Alice tu tá grávida e Nico vem ajudar a Alice parece bem tranquila pra quem tá quase parindo né entendeu? e agora o que a gente faz? a gente já fez isso a gente tem que entrar numa dessas coisas aqui não acho que tá aqui o médico ó ah não ele é um paciente não tem médico nesse hospital o que a gente faz? nunca tive um filho no The Sims olha o Nico lá no computador jogando videogame pelo amor de Deus Nico vem aqui ajudar acho que ele tá merecendo morrer hein já que a Alice tá indo ah tá ela foi na maca eita deitou na maca Nico vem aqui ver fica junto moça faz tudo com calma por favor não mata viúva negra Alice descobriu que Maria trabalha no laboratório tudo bem eita meu que parque assustador tem lasers nisso é pior que olha isso lasers garras e tão jogando uma coisa dentro da barriga da Alice ela tá apavorada coitada olha ali não é essa garra que vai puxar o bebê puxou o coração da Alice viu gente ela tem um coração apesar dos pesares é um menino primeiro nome acho que vou botar Bonnie porque Bonnie pode ser um nome de menino e de menina né tá vamos ver Bonnie é uma opção mas deixa eu pensar mais Fausto Bacher Fausto é um nome legal vai ser Fausto o nome do primeiro filho da Alice muito bem temos um bebê finalmente já tá aqui na maca deixa eu ver se consigo ver a cara dele não dá pra dizer com quem ele parece ainda mas tá ali dormindo com pijama de macaco coisa querida olha já tá magra é instantânea assim pariu já ficou magrinha tá dormindo a gente pode agradecer a médica alguma coisa ei por que tu botou a roupa de novo ela vai embora sim já já tivemos alta coitada tá exausta mas Alice tu tem que passar por isso pra dar continuidade ao legado da família Bacher Alice chegamos em casa cadê o nosso bebê ó tá no berço já que já tá no lugar da cama por enquanto eu vou guardar essa cama e eu acho muito legal ser um menino porque se a gente continuar com a série numa segunda temporada ou coisa assim vai ser bem diferente jogar com um viúvo negro se ele for malvado como a mãe do que jogar com uma menina então talvez no futuro a gente faça Alice ter mais um baby mas por enquanto vamos focar no Fausto que já tá lá chorando então vamos fazer Alice trocar a fralda dele o que que ele precisa alimentar amamentar e o Nico vai vir aqui junto ver o bebê dele quero ver essa família unida por enquanto e Nico teu tempo tá contado sim tem que te informar o que que ele tá sentindo não dá pra saber Alice chegou vamos ver era fome vamos ver se Alice leva jeito acho que ela vai ser uma boa mãe hein mas muito bem pessoal temos mais um membro da família Bakker é o Fausto e eu tô louco pra que ele cresça um pouco pra que a gente comece a usar as coisas novas de um bebê que ele não vire uma criança direto e Nico sinto em te informar novamente aproveite teu filho enquanto tu tá por aí porque em breve tu vai tá embaixo da terra no porão da Alice esperando pra assombrar a casa e ver teu filho crescer como um fantasma isso foi meio triste meio ruim de falar mas é a realidade dessa série oh tá já vou fazer a Alice ser bondinha com o bebê porque eu acho que ela vai cuidar muito bem desse filho dela vamos fazer sacudir de leve e tudo mais o Nico não tá muito interessado né tá ali olhando ele destruiu a casinha nossa Nico tu vai morrer certo agora tu destruiu a casa do teu filho ficou bravo o que que é isso mas muito bem pessoal eu vou acabar esse episódio por aqui como sempre não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e me digam aqui embaixo o que que vocês tão achando da série o que que vocês acharam desse episódio eu tô muito feliz com o Fausto tô louco pra ver ele crescer eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau